Música Médico acusado de participar de duplo homicídio tem prisão preventiva mantida pelo STJ O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência indeferiu o liminar em recurso em habeas corpus e manteve a prisão preventiva de médico acusado de dois homicídios consumados e outras duas tentativas do crime O caso ocorreu no último mês de abril no Mato Grosso, quando o médico e outras duas pessoas teriam ido à casa de uma das vítimas sobreviventes efetuando disparos no local Isso porque, segundo as investigações, houve um desentendimento após o fim de um contrato de locação entre um dos acusados e a vítima residente no endereço onde o crime ocorreu O Tribunal de Justiça do Estado, o TJMT, manteve a prisão preventiva após denegar o habeas corpus dos envolvidos, destacando a brutalidade e frieza do delito além da necessidade de garantir a ordem pública Na decisão, o vice-presidente do STJ ressaltou a gravidade do crime e observou que o TJMT justificou corretamente a prisão Og Fernandes não verificou hipótese legal que autorizasse a soltura dos acusados e ainda pontuou que a análise mais aprofundada do caso será feita em julgamento definitivo do recurso em habeas corpus na sexta turma Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma